Maurício Sorria Sereno Univital Acabou? Eu tenho uma cena ali Parece que tem uma gente A deliria a ferramenta O maior tempinho da história do São Maria do Rio Vem aqui na minha vida Vem aqui na minha vida Vem aqui na minha vida Olha ali Calma na minha vida Pode ter que me visitar o seu povo A lei da vida do São Maria Vida Presidente Vida Antes de apresentar Como violão no fundo digital A homenagem ao dobro do fundo digital Eu queria que possui o nome do Hugo E é só uma luta Com essa galera que ama vocês Quando se trata de São Principalmente Um revunto como esse Nós temos conhecimento Que vocês sabem tudo Viagra Que vocês estarem aqui hoje Porque realmente Está sendo importante para vocês Mas está sendo muito Mais importante para todos nós Que a presença de vocês E vai eliminar esse projeto E nós estamos aqui por causa disso Muito obrigado pela pergunta Obrigado 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 Eu queria Eu queria que vocês recebessem Essa miscigenação Que a gente tem no grupo Fundo digital Todo chamba Eu queria que vocês recebessem Com uma salva de palmas Os dois novos Que é nosso Os nove novos Estão não tão novos Já estão fazendo a gente Faz tempo Marcinho Alexandre E o Gilão Porque você está amando Seja bem Obrigado Obrigado Dizendo a mancha bico Que fez o carnaval Em homenagem ao filho Itingau Foi praticamente campeão Com Boamoda Máxima Homenageando essas férias Que eram aqui Beleza Então Mais um componente ter alguns sonhos desse povo junto, a gente vai ver isso aqui e a gente nunca mais vai esquecer. Cléber Augusto! Aplausos Podemos? Estamos prontos agora? Tudo beleza? Gente, recebam uma salva de palmas, uma pausa calorosa para o cara que idealizou esse projeto. Que escreveu o seu nome de samba e que hoje nos representa. Hoje representa a música em mais alto grau de qualidade, um dos mais compositores e músicos do Brasil. Leandro Gertz. Aplausos Bom show a todos, vamos dar energia a todos, aplausos no começo e no fim das luzes, tá? Gente, eu estou muito, 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 muito emocionado de estar aqui hoje. Eu acredito que vocês também, né? Porque vou contar uma história, não sei se qualquer coisa assim. Esse disco aqui, Divina Luz, eu lembro exatamente quando eu era office boy. E sendo office boy, eu andava pelas ruas de São Paulo, e eu lembro que um dos meus primeiros salários foi office boy. Eu comprei esse disco do Grupo Fundo Distrital, uma praça ramos ali no mapa, ali no centro da cidade. E estar aqui nesse lugar hoje, no centro cultural, é realmente um momento espetacular para mim, porque eu andava pelas ruas da Avenida Paulista e ao redor da Avenida Paulista. E no projeto seis e meia, onde o Fundo Distrital cantava e fazia a sua turma, eu vinha, depois do trabalho, com as duplicatas numa maleta, com calça de tergal e sapato e uma camisa de uma empresa, e eu sentava exatamente onde vocês estão sentados para assistir o show do Grupo Fundo Distrital. Em 1987, quando eu tinha 15 anos de idade. E estar aqui hoje é não só a realização de um sonho, mas é pensar que todas as vezes que as pessoas, os governantes, todas as pessoas que controlavam o Brasil, sempre prometeram o Brasil português, perderam pra gente. Sempre prometeram o Brasil português, e sempre nos deram no mapa. Sempre. E a metade que eu tinha no Brasil, é justamente essa. o meu salva, os meus ídolos, e hoje o meu Brasil concreto com vocês aqui, e o Grupo Fundo Distrital, e os meus ídolos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Aplausos 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 Amigo, hoje a gente nasceu Se voa em você, de samba, de dor, de zéio Então, outro momento, qual é este momento Me faz lembrar O que é a necessidade Esfalecer a vida sem o mundo de hoje É uma mensagem de você, de samba Falecer a vida de novo por ele Encontrar a vida de hoje, de samba, de dor, de zéio É uma mensagem de você, de samba, de dor, de zéio É uma mensagem de você, de samba, de dor, de zéio Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Para que você existir Amigo Quero chorar o seu choro Quero sorrir seu sorriso Falecer a vida de hoje, de samba, de dor, de zéio E de samba, de dor, de zéio Quero chorar o seu sorriso Quero chorar o seu sorriso Quero sorrir seu sorriso Quero sorrir seu sorriso Quero sorrir seu sorriso Quero sorrir seu sorriso Agora eu vou adicionar ela Um pouquinho pelo meu telefone Só um pouquinho Eu queria dedicar esse show a todos os fundadores Todas as pessoas que fizeram a parte Mas principalmente Para uma pessoa muito especial Que foi meu grande amigo E que nesse momento está entre nós Esse show é dedicado ao Vário Sérgio Aplausos 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 Basta saber que a vida fez Nosso mundo diferente Mas a vida segue em frente Era desde que eu me acostume Como a vida nunca recolhe Não tô vendo ser brilhante Basta saber que a vida nunca recolhe Não me lembrei de ser brilhante Nada que eu possa fazer Para esse prazer poder ser feliz Basta saber que a vida fez Nosso mundo diferente Mas a vida segue em frente Era desde que eu me acostume Como a vida nunca recolhe Não tô vendo ser brilhante Poder estar com os céus Virados nos caminhos Não me lembrei de ser brilhante 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 Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, essa personalidade de samba é simplesmente uma pessoa que me inspirou entre tantas guitarras, tantos contrabaixos, tantos instrumentos. Não tão brasileiros assim. Essa personalidade de samba fez eu me apaixonar pelo instrumento que me deu, pelo que eu dei hoje. E é a minha grande referência, o grande revolucionário desse instrumento. E eu tive a prazer de acompanhar mais de nisso quando eu tinha 14 anos de idade. Que me lançou um risco que tinha uma música que era Se você quer saber, tá doendo É verdade. A saudade do André, e que vem. Eu agradeço a samba, que é samba, que é samba do André. Samba do André, samba do André. É. E eu me lembro... Eu não sei se eu lembro de uma personalidade difícil, mas a gente tem... A nossa memória tem coisas que ela... Ela é fotográfica, né? Que fica pra sempre. Eu vou fazer uma dívida de show, e eu fiz a papadinha, eu... Então, o que que acontece? Porque no meu coração, a pessoa tem o talento, né? O que que acontece? A pessoa que tem o talento, né? E esse talento tempo vai apamburando, acontece com ele em grande... jogadores de futebol no Neymar. E o Leandro, na realidade, cresceu pelo talento dele. Ele é seu apositor, três músicos, os seus músicos, inovador. E a gente fica assim, radiante de alegria por ser convidado para participar de um projeto desse na realidade. Nós é que estamos sendo abençoados pelo convite do Leandro. Obrigado. Sabe a decisão de nós mesmo. Sonhar é vontade de viver Mas eu sou um grande amor Acendei em você A chama que acabou Pra matar a saudade A má de verdade Reviva em bons momentos E sem ressentimentos E sem ressentimentos Reabriu meu coração E deixou Tanta felicidade Sonhar é vontade de viver Outra vez Outra vez A caçada Sonhar é vontade de viver De novo De novo De novo De novo De novo Acendei em você A chama que acabou Pra matar a saudade Pra matar a saudade A má de verdade Reviver em bons momentos E sem ressentimentos E sem ressentimentos Reabriu meu coração E riqueza E riqueza Boa felicidade Boa felicidade Boa felicidade Boa felicidade лайcling a É sentir uma esperança E fazer o amor aliança a vocês Se graça, sem ter medo de errar Como criar, ouvir uma criança Que a vez avança Não vai lá chegar Depois do grande sorriso O paraíso você vai encontrar 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 A gente só vira E o meu irmãozinho vira aqui Sabe que sou eu sou vira aqui no nosso chatinho O paraíso você vai encontrar 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 E assim, todo o céu reduziu, outra vida surgiu, nova emoção, O som se juntou, em forma de canção, deixou minha voz solta pelo ar, Então, quando Deus, cantei, vou cantar, pois me faz feliz, Ver essa raiz que o dia vai notar. Então, cantei, cantei, vou cantar, pois me faz feliz, Essa raiz que o dia vai notar. Nunca, eu cantei, então cantei, cantei, gau-là já! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Amém. Tchau, atchalho. Peguando pro cinco państwa, se inscrevam. Aplausos. Opre실�uto, gente. Nossa senhora. Alguém viu um calmante, viu? Para nós, para nós, para nós Para nós, para nós A nossa festa quarela E a beleza O sonho está na janela Nada se compara A razão de se amar Vida se jantou Uma colipança E a nossa E se ganha uma nova esperança Pois quem ama Não se engana Faz da vida O sonhar A gente sabe Nosso amor é Feito a leva Que repousa Sobre as flores De um lindo jardim Deixa Que a pureza Dessa vida Nasceu de nós Não passa a morte Canta feliz E fala Hoje Hoje A gente Tudo vai fazer uma vela Veja Só descartar na janela Nada Se encampar A razão De se amar Vida Amém. 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 Vou pedir senha, Sérgio. Os composidores e os composidores estão aqui presentes, mas um dos meus ídolos maiores. Sobrinha está aqui presente. A gente também pode cantar uma canconeira popular. É uma canconeira entendendo que a música pode ser feita de qualquer jeito e eu tive a liberdade de pensar essa música dessa maneira. O mar é muito mais que o valor de uma fogueira Que junta a paz, que amava as costureiras Pois sempre em nós, o amor não é de brincadeira É que a mão frutada de pé no fundo de gritar Não é a emoção, mas o vento de algodão Que vem lá procurando é muito mais Os catavares não agarram a carteira Os nossos atos se perdendo na poeira Pois sempre em nós, o amor não é de brincadeira É que a mão frutada de pé no fundo de gritar Não é a emoção, mas o vento de algodão Quando o céu assina o nosso amor E o arco-íris alega o amor Um presente ao céu, supra-souro no erro apagando Não é a emoção, não é a emoção, mas o vento de algodão Se perdendo na poeira Pois sempre em nós, o amor não é de brincadeira É a canção de amor e fé de um mundo sem parar Aquela emoção, não é a emoção, mas o vento de algodão Um presente ao céu, supra-souro no erro apagando É que esse mal é que Deus achou Que como as linhas, como o nosso amor O divino troféu para o destino Quer cantar o meu mar A emoção inteira A CIDADE NO BRASIL 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 Cláudia, a missão e a missão. Cláudia, a missão e a missão. Cláudia, a gente vai pensar em mais uma vez que a gente não gostou de fazer o UPS, porque eu lembro que a gente não fazia o Black da Opie algumas vezes, porque quando Quando a gente é grupo, quando tinha, nós temos, né, mas os filhinhos de pagode que eram feitos nas ruas e tudo mais, quando não tava móvel, tinha que chegar a hora no break, e a hora no break é essa hora aqui, ó, meu vinho, meu licor. Tinha que fazer o break, o rei ping chamava, vamos fazer uma calma pra ver se dá? Meu chapinha, meu vinho, meu licor. Ô, mas quer arrumar? Meu vinho, meu licor. Tá muito ligado, né? Já ia atravessar o sangue. Meu vinho, meu licor. A luz é uma mulher. É, é, é... É, 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 é... Eu vou falar aquela da navegada, né? Eu não sei o que eu vou dizer Por me estrear, me sem segurar Dessa vez, fulcoberta de razão Quantas vezes eu justifiquei Um pouco de abertura, um pouco de abertura Um pouco de abertura, um pouco de abertura Era fácil você entender Vamos, gente Sempre tardei para chegar Da boemia Hoje pensei no fim de fazer Boemia Entre umas e outras Muitas conversas assuntas Hoje sempre é uma saleteira Assim como a gente terá Hoje eu vou A gente Estou ligado No que passou Vou me sentir no par Aceite as minhas desculpas O resto do pé da sua luta Pegado no bom coração Só fez compreensão Não sei o que eu vou dizer Quando o cheiro pegar Que o sol parar Você é Você é Você é Por ensinar Por ensinar Difícil Dessa vez, fulcoberta de razão Muitas vezes eu justifiquei Seis Que pourras Como a gente Seis Ombian Lutens Que Ombian Ombian Hoje eu sempre venho a ser feliz Entre umas e outras Muitas conversas a solas E sempre uma saideira Assim foi a noite inteira Hoje eu vou a me admitir Que estou errado No que passou, vou sentir culpa Aceite as minhas desculpas Por essas brincadas malucas Tenha-se o meu coração, por favor Só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar Que só vai ficar Você é minha Por isso que eu vou dizer Que eu vou dizer Se é que eu vou dizer Eu não sei o que é que eu vou dizer Eu não sei o que é que eu vou dizer Eu não sei o que é que eu vou dizer Eu não sei o que é que eu vou dizer Eu não sei o que é que eu vou dizer Eu não sei o que é que eu vou dizer Não sei se não falasse em lugar de mim Não sei se não falasse em lugar de mim Não sei se não falasse em lugar de mim Não sei se não falasse em lugar de mim Não sei se não falasse em lugar de mim Não sei se não falasse em lugar de mim Não sei se não falasse em lugar de mim Não sei se não falasse em lugar de mim Não sei se não falasse em lugar de mim Beijo em ti, tudo que eu queria, a tua companhia, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Você, se tu fala de verdade, você é falsidade, pode estar junto a mim, eu sei que te gosto criança, essa vida é uma dança, no princípio alguém sou feliz, sou feliz. Quando eu estou nos braços de Deus, só Deus sabe a minha alegria, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Se tu fala de verdade, você é falsidade, me faz sentir um amor assim, mesmo sem esperança, o teu jeito criança faz bem pra mim. Beleza. Tá bom. Gente, já tá acabando, você acredita? Não. Não. Que loucura. Que loucura. Não. Não. Não tem mais jeito. Melhor é dizer Não, não tem mais jeito Melhor é dizer Você, com sua bênção Sua presença Que aos que me abraçam Seu choro escuro Vem exaltar Os barcos sofisticados Com sua discriminação Já é somado em cada Perto de nada Perto do espinho Sou nós Uma cerveja No bar da esquina Com seus amigos Prefiro O meu paralógio O santo forte Bem lá no fundo do final Eu gosto é de sentir A poesia Mas em sua companhia Só no outro Canadá Eu gosto é de sentir A poesia Mas em sua companhia Só no outro Canadá Com o Banjo Fui feliz na união Mas a gente me deixou de recordação O único fruto de tua amor e a paixão Viva-se e me importará O único de abstenção O único fruto de tua amor e a paixão O único de abstenção Viva-se e me importará O único de abstenção A normalizança ou cabelo Procurou o meu amor fazer O seu divindimento Longe dos meus desejos Você me suportou, se acordou Também não se enganou Por tudo do que eu fazia Pra obter sua companhia Tudo do que eu fiz Foi pra viver feliz Você matou O amor pela raiz Você matou O amor pela raiz Você matou O amor pela raiz O amor pela raiz O amor pela raiz O amor pela raiz Por favor Por favor O amor pela raiz 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 Não pode deixar Quando a sombra não acreditar Olhe pro lado Olhe pro lado E estarei por lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Coração Estou suando e chorando a mesma meta, não é? Gente, é a primeira vez que você recebeu o som mesmo com várias vezes Não sei se você gravou o violão Vixe, mas eu insisti no que o caso, que é uma das minhas mulheres Eu levo a luz sombrio, encontrando o violão Ele disse, mas ele disse sem grave Para cá, vocês vão ver, parece bem Mauro, Mauro, Mauro Diniz também, vem cá, Mauro Mauro Diniz também Poxo, Mauro Diniz também Poxo, Mauro Diniz também Poxo, Mauro Diniz também Beleza? Gente, senhoras e senhores, sombrio Vamos ver Poxo, Mauro Diniz também Poxo, Mauro Diniz também Quem, vaiر você Poxo, Mauro Diniz também Poxo, Mauro Diniz também P A sombra A sombra Me traz então Com dança de glória Nem vazio Nem cheio A rosa e o meu amigo A sombra A sombra A sombra A sombra A sombra E a이세 Sou de Cristo O meu nome Sou de afim O meu nome A minha salva Hoje estou sem E hoje estou sem Eu vou E hoje estou sem Eu vou Amém. 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 Seja sempre, sempre, sempre Você É aquela tendria Que um dia em vez Que vem com a prima feira do amor Que é seu Eternamente meu Me ama sempre assim Desse jeitinho assim Ah, meu amor Só me deixou assim Contaminado Por você que é o meu Me ama sempre Meu amor Só me deixou assim Contaminado Por você que é o meu Me ama sempre Mas vem, vem Se você não vier Você te sobra Você te consente trabalhar Pois é o teu amor Vem Cada passo que faço Vem, esse é você Ou você junto a mim Louco Chico é meu filho Você É aquela alegria Que um dia eu perdi Que vem com a prima feira do amor 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 Eu só me deixo assim a gratidão Por você que é o meio de quem está mais bem Com o professor Ria Sint, que vocês vivem no Fundo de Pão de Beleza Cardenosamente, o Fundo de Pão de Beleza Lembro-me do meu pai, Raimundo Federalmente Obrigado Começam, você viu agora? O Fundo de Pão de Beleza Como esse bando, esse dia que a luz fica Vejo florir no nosso jardim Com as coisas que eu tava tirando sim Qualquer acerta aquele amor E aquela bocha não vai mais Nas mãos da cidade Mas sou feliz em ti Vejo florir no nosso jardim Estou feliz em ti Qualquer acerta aquele amor E aquela bocha não vai mais Nas mãos da cidade Mas sou feliz em ti Que nós vou, né? Já não vai mais As praias e vergonha Os nossos sonhos e vigor Acham bem Seja bem-vindo com sua magia Novos olhando Eu sou uma vez que eu quero Eu sou um fã, eu sou um jardim Eu sigo a paz que eu consigo Correr a seda, ver a dor E aquela rocha, tudo é mais A santa paz, eu sou um fã Eu sou um fã, eu sou um fã Eu sou um fã, eu sou um fã Eu sigo a paz, eu não sei A menacia, até o amor Até a dor já não vai mais A santa paz, eu sou um fã Eu sou um fã Vai lá, vai lá, vai lá 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 Aplausos 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 Profunda no coração Foi tão lindo Ah, Mãe E agora Me vestir A Deus eu vou fugir Pra ilusão Parabéns pra você Pudei pra me enganar E tremei por prazer Nunca misturar Viver e porquê Pra reconsiderar a decisão Abusar sem pensar longe Mas no meu coração Mas nao é ser Se tá aqui pra frente Essa saudade Se tá aqui pra frente Essa saudade Em sua vida Por verdade O amor não vem No lugar O amor não vem E porquê